Cês tão ligado? Quando eu tô com essa armadura aqui, galera, o que que acontece, né? Coisa louca vai acontecer por aqui, mano. Hoje, a gente vai testar um datapack muito da hora, mas o Pixelzinho não conhece ainda ele, galera. Eu tô aqui andando de boassa, né, mano? Mas eu tô preparado já com a minha opinião ainda de bonito. O Pixelzinho, como ele já é noob, como vocês já sabem, ele não sabe o que que tá acontecendo e ele nem preparado tá, né, Pixel? Todo dia é a mesma coisa, cara. Ele nunca tá preparado para as aventuras dramáticas bêltica, bêltica, bê, blá, 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 mano. Bora, bora, bora começar? Bora, Pixel, mano. Bora, bora. Já tô aqui há meia hora já começando a coisa. Ai, eu tava mutando. Cara, começou mutado, não, beleza. Tá fazendo de novo? Beleza. Não, Pixel, é o seguinte, cara. Bora começar cavando esse mapa aqui, mano. Eu já comecei com a minha roupinha linda de bonito, mas tem um motivo, cara. Você vai entender com o quê? Cara, vamos começar a sobreviver. Camão. Ó, o Pixelzinho de bonita, cara. Você é louco? Eu tenho que estar preparado para qualquer ocasião, mano. Não, 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 não precisa desse negócio, não. Não precisa desse negócio, não. Eu faço aqui, ó. Eu faço de... Fazer minha cabeça aqui, ó. Pão, pão. Tá. Já fiz, cara, aqui, ó. Já fiz as minhas cores. Agora eu só pego a madeira. Nossa, você fez duas já. Você fez duas. Você podia usar essa madeira que você tá pegando agora pra fazer uma picareira pra você. Mas não. Pixel, eu vou te usar pra ser a minha mineradora, mano. Por quê? Porque, assim, pega a pedra. Pra gente poder fazer uma espada, uma picareta, vai. Vai, perega de... Não, tem que ir cavando pra baixo, mano. Pronto, boa. Quê? Ah, se eu botou PNT. Não. Como é que eu colo... Ai, caraca! Como é que fui eu que coloquei TNT, mano? Vai lá, pisa lá de novo. Vai lá, lá no outro, vai. Que cara que colocou. Isso. Meu Deus do meu lado. Como é que você fez isso? Então, pisa ali. A cada vez que a gente anda na terra, mano, vai vir TNT pra gente, cara. Não, de pedra! Eu só morrei! Não! Não! Tô safe, tô safe! Tô livre! Jesus amado, quase que eu ia pra vala. Quase que eu morria, pisa. Travei. Aí, voltou. Meu Deus, quase que eu ia, mano. É o seguinte, pisa. No modo de hoje, a gente vai jogar Minecraft. Porém, se a gente tocar no bloco de pedra, esse de stone, não é a cobblestone, é o bloco de pedra mesmo. A gente vai começar a dropar, a peidar assim, mano. Um monte de TNT e já ativada, tá? O pior é isso, mano. Já ativada. Pera, a cobblestone também? A cobblestone não. Não, não, não. A cobblestone não. A cobblestone tá safe. Ah, é só pedra refinada. É, pedrazinha. É até mais fácil de você, tipo, pegar terra, aí você... Ai, meu Deus do céu. Mas esse... Não! Eu coloquei também! Sai! É, levei uma dica pra você. Na água também funciona, sabe? Eu sei, Pixel, porque a gente tá pegando na coisa ainda também, mano. Obrigado, vem a árvore aqui pra mim. Ah, vem. Pega, pega, sai embora. Pega o vaso. Pega o vaso. Olha lá. Meu Deus! Já foi! Já era, já era. Esse aí já era. Tinha nem como escapar, mano. Ah, não, não. Minha técnica falhou, cara. Ai! Mas como é que pega os itens? Tipo, eu vou tentar pegar o item aqui, ó. Aí eu vou correr pra... Ai! Meu coração! Sai! Sai de mim! Ai, filho, eu passei. Sai de mim, mano. Ah, não, cara. Eu tô fazendo um negócio. O que você tá fazendo? Olha lá, mano. Ó, por isso que tem gente clicar aqui, mano. Fazer um segredo. Será que se o village também pegar ali coisa, cara? Entendi. Será que se... Será que será, mano? Será que se... Será que se a gente estiver em cima de um cavalo funciona? Se a gente estiver em cima de um cavalo? É, se a gente estiver em cima de um cavalo... Será que vai funcionar ou será que não vai... Mas eu preciso de cela pra você ter... Ai, desculpa, cavalinho. Desculpa, mano. Eu vou tentar colocar uma cela nesse... Uma cela? Uma cela nele? Uma cela em você. Uma cela? Sela de prisão? Não, Marcelo. O cavalo vai gostar de mim, ó. Play, lib. Não, cavalo. Vem pra cá, mano. Eu sou do bem, cavalo. Cavalo não quer, mano. Isso, come. Boa. Agora ele vai gostar de mim, ó. Ele fez cocô. O cavalo fez cocô, Pixel. O quê? O cavalo fez cocô. Cadê? Olha ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É cocô de cavalo. Ele comeu e ele dropou isso. Eu juro. Eu juro. E ele tá de boa comigo. Mas eu juro. Eu juro, Pixel. É sério. Ele fez caquinha. Deixa eu ver se ele vai... Eu vou subir aqui com o cavalo, ó. Ai, funciona também. Sai. Mané. Nossa. Ô, mas você viu o cocô do cavalo? Mas é. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem ver o negócio. O Pixel não tá acreditando em mim, mano. Vem ver o negócio aqui. Meu Deus. Não, adeus. Sai. 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 Mano, mas é... Olha, cara. Não pode fazer um negócio desse, não, Pixel. Olha o que eu tenho aqui, ó. O quê? Ah, beleza. Vem daqui, ó. Cadê a minha... Cadê a minha... Cadê a minha... Cadê a minha... Bora tentar fazer um parkour? Vamos assim, um parkour? É... Tem que ir em cima dos blocos, ó. Tipo aqui, assim, ó. Ó. Não, sai de fora. Você vai quebrar. Olha. Você vai explodir o meu corso. Eu buguei. Você vai explodir o meu... Você vai explodir o meu... Não, não, não. Vai, cavalo. Vai. Não. 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 Explodiu a minha máquina de TNT. Cavalinho. 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 Nossa, acabou. Não morre. Vai, cavalinho. Cavalinho não morre. O que que você fez? Spawn tá na pedra. No. Mentira. Mentira que você fez isso, pixel. Eu não tô conseguindo spawnar mais. Nossa, mano. Ó, aqui, ó. É bom que pra minerar aqui é bem facinho, mano. Opa. Eu não tô conseguindo spawnar, hein. Boa, pixel. Ah, você tá toda hora morrendo. Entendi, entendi. É, e o lago também. Toda hora. Ai, ai, ai. Não. Não, 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 não. Nossa, é complicado. É complication. Não, mas bom. Vamos tentar fazer sério agora, cara. Bora tentar fazer do jeito certo. Tentar pegando madeira. Tentar minerar. Vamos tentar minerar pelo menos um minério. Eu quero pelo menos minerar... Com certeza. Vamos tentar encontrar diamante. Quem encontrar diamante primeiro ganha, beleza? Vamos. Bora. Tá valendo, então? Tá valendo já, hein, pixel? Tá valendo, pixel. Com certeza. Vamos. Você tá tramando alguma coisa, mano. Tô tramando, tô tramando lag aqui. Tá tramando alguma coisa, pixel. Tá lagando não, porque eu tô tipo... Peraí, eu tô de... Ah, mas não me diga. Eu vou diminuir um pouquinho ainda assim, tá? Eu vou no 20, tá? Eu vou diminuir. Nossa, olha o cara. Aí depois, ele reclama e fala que eu vou PCT, casado. Mas é o seu PC que é ruim. Olha, olha. Olha, olha. Eu até peito da hora. Coloca aí, olha, o spawnzão. Caraca, pixel. O que que você fez, mano? Quando eu spawno, galerinha, eu não spawno com o bloco na mão. Eu não consigo me proteger com o PCT. Sai! Se eu morrer, você vai ficar no spawn. Não, eu morri. Ah, eu não consigo spawnar. Caraca, eu tô... Nossa, esse spawn tá muito lindo. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Esse spawn tá muito bonitinho. Opa. Nossa, muito bom. Sai! 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 Sai agora. Sai agora. Não! Não! Meu Deus, tem muita lava. Jesus ama a api. Se você bugou meu spawn, mano. Aê, boa. Consegui. Consegui. Tô safe, B. Você tô safe, mano. Tô safe de mim. Consegui, 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 consegui. Não! Tô bem, também. Ó, eu já vou pegar meu primeiro minério, hein, mano. Tá bom, pega aí. Ai, que susto. Você que não ia dropar, mano. Sai! O Pissão veio atrás de mim, galera. Onde é que eu tô, mano? Não vi não, não vi não. Onde é que eu estou, cara? Será que eu tô na Lagoinha? Será que eu estou em Lagoinha? Mano, o Pissão bugou meu spawn, mano. É isso, galera. Mas pelo menos eu faço assim, ó. Ah, mano, o Pissão... Olha isso, cara. Não. Beleza, mano. Obrigadão aí pela sua ajuda. Aí, boa. Boa, boa. Beleza. Tô safe. Tô safe. Achei o ouro. Você achou ouro. Agora que você achou ouro. Aí, não. Calma. Pera. Mas é assim, ó. Aí. Diamante, achei. Achei diamante já. Achei diamante. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Achei. Pega, então. Tô vendo você pegar agora também. Ah, mano. Não, não. Ah, já vou pegar assim. Agora tem medo de você pegar, mano. Eu vou arriscar, eu vou arriscar. Pegar... Ah, você vai tentar mesmo arriscar? Olha ele ali, mano. Olha ele ali, mano. Uh, uh, uh. Vem. Peguei. Ah, ah, ah. Tê, tê, tê. Tê, tê. Peguei. Peguei. Tá aqui não. Tá aqui não. Tá aqui não. Minha mão. Não acredito. Ah, mano, eu morri, cara. Diamante. Ai. Beleza. Não, não. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá, meu diamante. Ai, que esqueça. Tô safe. Bob, hein. Tá dando nada. O que que cê quer, Pixel? O que que cê quer, hein? Aí, boa. Cadê o diamante? Tá errado. Isso aí não é diamante, Pixel. Ali, ó. Tem mais ali. Não vou mostrar mais onde tem. Tem mais aonde, Pixel? Não sei também. Não sei. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Tem um diamante aqui, ó. Não tô vendo porque cê tá morrendo. Não tem diamante nenhum, não, mano. Isso é mentira dele, galera. E o pé acabou com o diamante. Ah! Boa! Sai! Sai! Aqui, ó. Tava aqui, o diamante. O diamante tava aqui, ó. Bem aqui nesse lugar. Eu acho mentira, galera. Eu acho que ele pegou no criativo, mano. Tava aqui, ó. Eu acho que ele pegou no creatinelson, mano. Nada a ver. Olha ele. Aí, olha. Eu acho que ele pegou no criativo, galera. Cês sabem como é que é índole dele, né, mano? É, o Pisa tem dessa, né, mano? Cês tão ligado, né? Cês tão ligado. Não, não, não. Beleza, beleza, beleza. Não, beleza. Beleza, beleza? Ah, não. A gente tem que ir com a camada, mano. Calma. A gente tá na camada. Ah, eu dei o 1.16.2. Mano, é sério. É, é, é... Estou, estou agora... É... Assumindo minha raiva contra o 1.16.2, cara. Você me falou que o 1.16.2 é pior que... É a pior versão de todas, mano. Olha o Pisa também. Olha ele, mano. Caraca, cê pulando. Vai multiplicando a TNT. Calma. Como tu tá me vendo e eu não tô te vendo? Oxi, como assim, mano? Eu estava te vendo porque tu tava perto de mim. Ou, eu tava te vendo porque eu tava longe de você e eu tava conseguindo te ver. E te vendo, te vendo, entendeu? Quê? Pixel, a gente não conseguiu. Eu quero que você consiga pegar lápis azul agora, Pixel. Ah, tá aqui do lado. Eu consegui já, gente. Ai, ó. Já peguei os lápis azuis. Sai! Peguei o lápis azuis já. Tem que pegar ouro. Peguei! Peguei também. Não, não. Mentira. Mas ele não tá dropando. Como é que você tá pegando os blocos? É só explodir. Ele dropa. É só explodir, tipo, muito pouco. Não precisa explodir muito. Sai! Ele vai dropar. Ai, ó. Dropou o lápis azuis. Deu redstone agora. Sai! Ó, peguei redstone também. Peguei redstone. Peguei redstone. Pula. Bele. Bele. Beleza, beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Tô safe, tô safe, tô safe, tô safe, tô safe. Não, com você é feiura. Feiura. Feiura, feiura, feiura. Feu. Pensa, a gente acabou destruindo esse mapa, mano. Olha isso. A gente não tem mais nem TP, véi. Ai, eu tô... Olha isso. Olha isso. Eu não tenho mais TP, cara. O que você tá fazendo? Não! O que você tá... O que você quer fazer? Fazer um negócio aqui. Olha isso. Ou eu caio na lava, ou eu caio no... No void. Caraca, cadê minha armadura? Tá viva ainda? Só tem duas partes da minha armadura que tá viva. Oi, Pixel. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Sai. O que você quer fazer? Não, pera, pera, pera. Fica aí, fica aí. Não, volta, volta. Volta pra cá. Olha, mano. Tô com medo. Explode. Explode. O que você quer fazer? Cara, eu quero ver você pular aqui sem relar. Consegui! Consegui! Ele colocou o desafio, já consegui na hora, cara. Mas é isso, galera. Será que vocês tenham gostado? Não, deu certo. Foi horrível isso aqui, mano. Um beijo. Um cheiro. Fico com Deus e até a próxima, galera. Fui! Fico com Deus e até a próxima, galera.